Tá procurando aí um fone de ouvido sem fio, mais premium, com qualidade melhor de áudio aí? Tá aqui ó, Edifier W100T, um fone de ouvido bem distribuído aí em termos de grave, médio e agudo, com um som bem puro mesmo, bem perfeito. Você vai saber tudo sobre ele logo depois da vinheta. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Monohitech. Meu nome é Divaldo Isidro e seguindo mais uma série de vídeos aqui na casa do meu sobrinho, vamos fazer mais um vídeo aqui pra vocês, aqui hoje falando do W100T, da Edifier, um fone de ouvido com uma ótima qualidade de som. Também falando da Edifier, já sabe que é uma ótima qualidade de som, né? Edifier, JBL, são excelentes produtos aí que não tem muito o que questionar. Todos são de excelentes qualidades, tanto de construção quanto de uso, né? A do uso dele é muito bom. E vamos fazer um unboxing aqui e mostrar pra vocês aí as especificações e o uso dele, beleza? Então a gente tem aqui, ó, a caixinha da Edifier, uma caixinha bem bacana. Ele é escrito aqui, ó, em verniz, é vernizado aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, meio vernizado. Aqui é escrita em dourado, W100T. Bluetooth 28H aqui num desenho de uma bateria, já é homologado pela Anatel. Aqui atrás tem mais alguns detalhes aqui, um desenho, modelo e aqui do lado não tem nada. É uma caixinha bem bacana, ok? A gente vai abrir ela aqui então. A gente vai abrir aqui, ó, vem um, ele vem uma silica dentro, silica gel aqui. Pra você que não sabe o que é uma silica gel, isso aqui é pra não deixar da umidade no equipamento, ok? Então se você quiser, tiver uma estojinha, você guarda o equipamento, não quer que tenha umidade, deixa um saquinho desse aqui lá dentro, que ajuda bastante na umidade, beleza? Vem também aqui um cabinho USB tipo C, de uma ponta, e USB tipo A na outra. Vamos ver o tamanho desse cabinho aqui. É uns 20 centímetros mais ou menos, cabinho, ok? Vamos guardar, deixa ele aqui do lado, né? E aqui a gente tem ele, ó, a caixinha. Caixinha bem bacana, bem pequenininha, cabe na palma da mão aqui, tranquilo. Aqui dentro aqui vai os fones, e aqui estão os fones, ok? Vamos pegar aqui os dois. E aqui tá o par do fone também, bem pequenininho, bem bonitinho, aqui na caixinha. Aqui também a gente tem, ó, o manual dele. O manual, mais notinha, e... Um outro papel aqui de garantia. Então, tá aqui também, vamos deixar aqui do lado. E aqui a gente tem eles, ó, os dois fones. Ele vem marcado aqui, o nome Edifier. Ele é preto e cinza. A pontinha aqui, tem uma pontinha prateadinha aqui. E aqui você coloca ele pra carregar. Ele vai aqui, ó. Um aqui, e outro aqui. Ele, inclusive, é imantado, já acenderam os LEDs aqui do lado. Está carregando. Estojinho bem bacana, levinho pra você carregar, bem bacana mesmo. A gente vai parear depois ele aqui com o celular e mostrar pra vocês aqui o funcionamento dele, beleza? Vamos fazer especificações dele aqui. Ele é um fone TWS com Bluetooth 5.1. Edifier modelo W100T. Não é 100T nada, é o número 100 e a T. Como a gente falou aqui, ele usa Bluetooth 5.1. Ele tem a proteção IP54, tá, ok? Esse 5 aqui, que ele é respindo de água e 4 é de poeira. Então ele tem IP54 de proteção. Segundo o site da Edifier, são 28 horas de duração de carga. Isso em conjunto, tá? Tanto na caixinha, quanto nos fones. Juntando os dois, são 28 horas de carga total. Sem precisar colocar na tomada. E usa conexão também, tipo C. As conexões mais padrão de hoje em dia. Os alto-falantes deles são bem bacanas. São de 13mm, garantindo aí uma reprodução de graves e médios bem bacana, bem agradável. E com som bem puro, tanto na parte grave, quanto na parte média. Além disso, tem uma pureza tão cristalina que você ouve a sua voz com uma grande perfeição, com grande nitidez a voz do cantor. Ou se você tá atendendo até uma ligação telefônica, fica um som bem puro, ok? Por causa do sistema que ele é fabricado. Pra quem usa em jogo, ele tem baixa latência, tá? Você consegue baixa latência nele. Ajuda muito em jogo de FPS, que você precisa estar bem atento. Você não pode ter uma latência que atrapalha aí na jogabilidade. Quanto menos latência, melhor pro jogador. Principalmente pra quem joga FPS. E como ele usa IP65, praticamente você tem um fone aí pra qualquer ambiente. Você pode usar pra esportes, você pode usar pra academia, você pode usar aí... Não pra natação, né? Mas ele dá pra você caminhar na garoa. Aí ele é resistente. Ele resiste tanto a água, né? Resistente a água, não é a prova d'água. Resistente a água, resistente a poeira também. Por isso ele tem uma grande durabilidade de uso. Ajuda na sua longevidade. Fazendo com que dure mais. E a bateria de 28 horas, sendo 7 horas de reprodução nos fones. Você tem 7 horas de reprodução contínua. E o restante está no estojinho aqui, onde você coloca o fone de volta. Ele volta a carregar de novo. Porque ele também serve de carregador. Como os outros fones também, mais atuais. Ele serve de carregador. Então você tem 7 horas de uso contínuo nos fones. Tirou, colocou na caixinha. Tem mais 28 horas de carregamento pros fones, ok? Ele vai carregando. Na duração total, nesse ciclo de usar o fone e recarregar, 28 horas. E vamos agora pros dados técnicos dele. Versão Bluetooth 5.1. Perciam o Bluetooth dele de HFP, A2DP, AVRCP. Usa codec USB-C. A distância efetiva dele é de 10 metros. Porta de carregamento USB tipo C. O tempo de reprodução é cerca de 7 horas com fone de ouvido. Mais 21 horas no estojo de recarregamento. Contendo as 28 horas que foi dado, ok? Os dados aí, tá bem o ressalto aqui. Que os dados são coletados no Edifier Acoustic Lab. É um ambiente lá onde eles fazem os testes da Edifier, ok? Entrada de energia dele é de 5 volts por 200 miliamperes. Os fones de ouvidos também é 5 volts por 1 ampere no estojo de carregamento. O drive de áudio dele é de 13 milímetros. Uma impedância de 32 ohms. Resposta de frequência 20 hertz a 20 kilohertz. O SPL dele é de 94 mais ou menos 3 dB por SPL no ar, ok? Sensibilidade do microfone, menos 38 e mais ou menos 1 dB. Entrada de sensibilidade do microfone. As dimensões dele no case é 45 milímetros por 50 milímetros por 25 milímetros. Pesa apenas 30 gramas, bem levinho. O fone de ouvido tem as medidas de 30 milímetros por 20 milímetros mais 17 milímetros. E pesa apenas 4 gramas. É bem levinho. Você quase não sente ele no ouvido. E o peso do fone mais o case é de 38 gramas, ok? Na embalagem as dimensões dele são de 120 milímetros por 75 por 30. E pesa 95 gramas todo na embalagem. E os itens inclusos na caixa são cabo USB de 30 centímetros do tipo C, fones de ouvido, o case de carregamento e um manual. O manual dele também você pode fazer um download lá no site da Edifier. É o manual mais completinho. Você pode baixar no seu celular e qualquer outro leitor de PDF para você ter o manual mais completo, beleza? Não está inscrito no canal ainda? Está esperando? Se inscreve! Aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever. Clica no botão de se inscrever. Ativa o sininho de notificações. Você vai ter bastante vídeo como esse vídeo aqui com várias coisas bem legais, beleza? Então a gente vai emparelhar ele aqui agora aqui no nosso celular para mostrar para vocês aí a qualidade do som dele. A gente vai fazer o teste também, beleza? Bora lá então fazer o teste. Então vamos aqui no Bluetooth. A gente vai achar ele aqui. Quando você tira aqui da caixinha ele já acende azul, fica piscando azul vermelhinho. Está vendo? Fica piscando azul em vermelho. Ok? A gente vai procurar ele aqui no nosso Bluetooth. Edifier W100T. Apareceu aqui embaixo. Vamos emparelhar. Ok, emparelhou. Vamos colocar aqui no ouvido para ver. Ele é bem confortável. Ó, só para vocês verem. Fica bem escondidinho. Bem bacana. Ok? Vamos aqui abrir o YouTube. Vamos colocar lá no nossas músicas sem direitos autorais. Cara, a qualidade desses fones é impressionante. É difícil inclusive para vocês aí do outro lado. A qualidade desse fone aqui é uma coisa impressionante. Você ouve tudo muito perfeito. Tudo muito bom. Vou tentar colocar aqui no microfone para ver se você consegue ter uma ideia da sensação. Tá? A qualidade é muito boa. Muito boa. Você consegue ouvir tudo com perfeição. Batida de grave. Todas as notas. Todos os instrumentos. Quando tem voz também você ouve. Não embola nada. Não tem nada assim. Não tem nenhuma crítica para colocar nesse fone. Olha, realmente. Olha, galera. Fiquei surpreso com a qualidade de som desse fonezinho aqui. Muito bom mesmo. W100T da Edifier. Recomendado. Muito bem recomendado. O fone tem uma qualidade muito boa. Você consegue ouvir tudo. Muito bacana mesmo. Não é um fone caro. Tá vendo? Se você olhar aqui no site da Edifier. No site da Edifier aqui. Está custando hoje R$159. Na verdade, está aqui a partir de R$159. Você tem ele branco e preto. Ok? Então, é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aqui mostrando aqui os produtos da Edifier. Produtos de ótima qualidade. Aí vocês não se arrependerão, tá? O preço dele é quase o preço aí de um Xiaomi. De um coisa... Não que sejam ruins, tá? O Xiaomi é muito bom. Os outros são muito bons também. Mas o Edifier é muito superior a esses outros aí. Ok? Aí também é uma questão de gosto, né? Eu gosto de som bem limpo, bem puro. Edifier não tem comparação. Ok? Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de deixar aquele like lá para ajudar o canal. Ativa o sininho aí e se inscreve no canal. Beleza? A gente vai soltar mais vídeos bacanas aí para vocês aí. Beleza? É isso aí, galera. Ficam todos com Deus e... Fui!